Boca no bailão, ela não para de olhar Tô de peça na cintura, vendo ela pousada Menina sapeca, treinada, safada Com a pena 17, quer se envolver com os quebrados Grava bem esse nome Não vai arrumar nada AJ Eduardo SC AJ Oficial Equipe em Crenqueiros Clãs Apoio, tô muito clãs Tá falando mal Pra chamar atenção Porque eu não dou moral Não me levo a mão Mas a direção, você sabe, é só um pente Rala, uma foda na calada É só um pente Rala, uma foda na calada É só um pente Rala, uma foda na calada É só um pente Rala, uma foda na calada É só um pente Rala, uma foda na calada Apoio, equipe Brota Tchuca E equipe Os Guritão por Nada Se tu queres, pega Se tu não queres, foda-se Rala, uma foda na calada Dentro desse rostinho lindo tem a féra escondida É porque toda santinha são armas atrevidas Porque é em quatro paredes que ela mostra que é zica Senta com a chota na pica me chamando de vida Aí cê pisca, 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 pisca Esca, pisca, 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 pisca Essa doce tá sentindo o peru que sai Sebe o tela do Instagram Tá escrito, clique aqui Nos seus conteúdos pros menores se divertir Safadinha do privácia Piranhona do olivã Vem fazer tiqui-taco, poki-pok É pra fazer t actually Desde invernozinho Sempre fui ruim Eu tava acal... Taca Watatheque Ela tá acala muy bien Eu tava acal... Eduardo SC Com a luz acesa tu é santinha, com a luz apagada tu é cachorra Com a bunda empinada tu pede, com a boquinha aberta tu pede Com a bunda empinada tu pede, com a bunda empinada tu pede Ela quer, ela quer putaria, ela quer, ela quer putaria Ela tá cheia de foguinho, cheia de foguinho, cheia de foguinho Olha a batida da latinha, olha a batida da latinha Ela desce, respira, ela sobe, ela prende, junto com a abril Ela tá querendo, tá, 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 zarradinha Ela desce um dia Tá querendo, tá, com a zarradinha Tá, tá, zarradinha Ela tá querendo, tá, tá, zarradinha Tá, tá, zarradinha Tá, tá, zarradinha Tá, zarradinha Ela desce de um jeito que eu fico maluco Macho que parada Ela desce de um jeito que eu fico maluco Macho que parada Ela gosta de toma de quarto Ela gosta de toma na cara Ela gosta de toma de quarto 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 Ela gosta de bao Ela gosta de brauchen Ela gosta de toma de quarto Tá rolando um bapuxichu Na frente da boca Ás pireias me falou Pra separar as coisa Puta é puta Ed. Eduardo SC. Ed. Eduardo SC. Ed. Eduardo SC.